Uma produção, colecionador de Sassif. Era uma manhã de outubro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A gente está aqui na rua Duque de Caxias, esquina com o Espírito Santo, onde encontramos a Catedral Municipal de Porto Alegre. Dizem que ela foi construída em cima do lugar onde foi o primeiro cemitério da cidade. Tudo bom? O nome correto é Catedral Metropolitana. Ela fica no terreno onde no final do século XVIII foi construída a Igreja Matriz de Porto Alegre e onde funcionou o Cemitério da Matriz. Contextualizou dizendo que é uma garoa. É verdade. Porto Alegre, essa semana até é difícil. Todo dia chove. Mas acaba dando clima aqui para o nosso passeio. Ao longo de quase 80 anos de atividade, o Campo Santo não foi dos mais respeitosos com os nossos momentos de despedida. Os registros reclamam de covas rasas, dos corpos expostos vilipendiados por cachorros e dos miasmas, o cheiro poutrido que se espalhava pela área. Olha quanto o vinho. É verdade, né? Caixas e caixas. Próximo a caçamba, aqui do lado ainda da Catedral, mas dentro dela. Caixas de vinho, o grande legado. Em 2012, quando a Catedral iniciou a obra para a reforma do prédio da Cúria, essa história se fez lembrada. Mais de 120 crânios humanos, com fragmentos de ossos dos mais diversos, foram encontrados durante a escavação. Segundo as arqueólogas que acompanharam as obras, havia corpos organizados em fileira na parte mais profunda. Sobre estes, no entanto, corpos aparentemente jogados ali de forma desorganizada, quase como uma vala comum. Você entende que a nossa história parece que está no subsolo, está assim, enterrada, porque não vem à tona quando a gente vai no dia a dia. Você, com qualquer pesquisada que der, isso começa a saltar. Esse é o César Winnencosta, do projeto Recife Mal Assombrado. Guarde bem essa fala dele. A gente segue descendo aqui a Rua Espírito Santo. A rua aqui, uma ladeira bem grande. E conforme a gente vai andando, a gente pode observar dois rostos esculpidos, mais de um, mais de dois. Rostos esculpidos na pedra. São rostos indígenas. São oito, na verdade. Oito carrancas. Cabeças enormes, confeições indígenas, os dentes cerrados e os olhos fundos sem pupila. Os rostos ficam, dos indígenas, ficam ainda mais impactantes, né? Porque eles estão manchados de preto pela umidade e de verde pelo musgo. Algumas paredes aqui estão manchadas, o rosto está manchado de tinta vermelha e branca. Provavelmente uma manifestação, né? A indígena também, né? O arquiteto que tu viu que é como se ela estivesse suportando o peso de uma civilização em cima da sua, né? Essa voz é do André Neto, do projeto Porto Alegre Mal-Assombrada. Vejam que a metáfora que o André usa não é exagerada. Foi realmente pensada pelo próprio projeto da igreja, assinado pelo arquiteto da Cúria Romana, Giovanni Battista Giovernelli. No site da Catedral, encontramos essa explicação que eu leio para vocês. As gigantescas cabeças de indígenas que servem de base à Catedral representam a fase primitiva da cultura e da arquitetura da América Latina, sobre a qual se ergueu a nova cultura e a nova fé. Eu escolhi começar este episódio com essa história porque ela nos serve bem de metáfora. Os prédios, as ruas, contam histórias muitas vezes terríveis, de violência, de dominação, de negligência. Histórias que a cidade tenta esconder, mas que invariavelmente, como esqueletos mal enterrados, voltam à tona. São memórias que sobrevivem no patrimônio material da cidade, na pedra e no cal, mas que também persistem nas histórias contadas à boca pequena, nos causos de assombração, nas lendas urbanas. Esse contato com o todo da história acaba fazendo com que as pessoas reflitam sobre seus próprios medos. Fica muito além de contar uma história ou então alegorizar a história de assombração, que acabou tornando aquilo tudo mais interessante, pelo menos para a gente, especialmente no momento que a gente vive. Essa última voz que você escutou é do Tiago de Souza, do projeto O Que Te Assombra, de Campinas. A parte de trás da igreja é bem menos suntuosa, está toda tampada por uns tapumes. Parece para evitar que se olhe lá dentro. Neste novo programa do Colecionador de Sacis, eu conversei com os responsáveis por três iniciativas de turismo assombrado pelo Brasil, que buscam ativar a memória das ruas a partir das lendas e causos insólitos. Mais do que contar essas histórias, vamos discutir sobre como contá-las, encontrando no passado um diálogo direto com os desafios do presente e os caminhos do futuro. Eu sou Andrioli Costa e este é o Equivo Folclore. Pode começar? Então tá bom. Eu sou o Tiago de Souza, sou um dos idealizadores do O Que Te Assombra, que é esse criativo. Eu não gosto muito de falar projeto, porque projeto parece coisa que não vai dar certo. Toda vez que me convidaram para um projeto, foi para algo que era uma fria, para eu dividir o risco de um prejuízo. Então eu não gosto muito de falar projeto, até porque ele andou bastante já, então acho que já saiu da esfera do projeto. Mas o que te assombra, eu acho que é mais uma ideia criativa, da gente reunir as histórias sobrenaturais das cidades. As histórias são contadas nas cidades, muito mais do que relatos pessoais, mais cotidianos, né? Não são só experiências sensoriais, mas a gente gosta muito daquelas histórias que tiveram vulto, que são histórias que são ligadas a fatos históricos, histórias mais contadas mesmo. E a gente começou a fazer isso a partir de agosto do ano de 2021. Coincidentemente, estava lendo Assombrações do Recife Velho, que tem uma relação muito interessante com as histórias sobrenaturais do Recife, do ponto de vista urbanístico, mas também social. E aí na minha cidade, em Campinas, não existia nada parecido, não existia nenhum acervo das histórias sobrenaturais da cidade. E eu, o Silo Sotil, eu, o Thiago de Souza, o Silo Sotil, a Júlia Zampieri e o Matheus Haas. Começamos a... Eu mais na pesquisa e redação, o Silo também. A Júlia é uma editora de áudio e vídeo, jornalista, e o Matheus Haas é um artista plástico. E a gente juntou todas essas habilidades e começamos a relatar as histórias da cidade e começamos a fazer um tipo de séries, webséries, com episódios que lembram um pouquinho rádios-novelas. Fizemos Campinas, foi uma experiência superlegal. E aí decidimos levar o público, o público que a gente tinha, para esses lugares. E foi um sucesso muito esquisito, porque a gente não imaginava que tinha uma demanda reprimida tão grande nesse universo. E a gente começou a ver uma série de potencialidades nas histórias sobrenaturais que a gente nem imaginava. Mas especialmente três. Uma é de que ela ajuda a ativar bens públicos, o patrimônio público, o patrimônio material, a partir das histórias mesmo. Outra é que ela é capaz de oferecer um senso de identidade no participante, um sentido de empatia com as pessoas que morreram e acabaram sendo concebidas como os personagens das histórias. E por fim, a gente percebeu que a gente criava pontes afetivas a partir de contar a história. Era inevitável nos passeios que a gente faz hoje alguém não se lembrar de um outro contador de histórias que passou pela vida dela. Normalmente uma pessoa muito querida, um tio, um avô, avó. Então a gente descobriu nesse caldeirão tudo isso. Tá bom, André. Beleza. Vamos lá. Tranquilo. Deixa eu só te explicar aqui quem vai à frente do Recife Má Assombrado como guia e como pesquisador e tudo é o Sacerdote Devas. É o Devas, é o parcianagem que vai à frente, que responde por todo o Recife Má Assombrado. Então se você quiser me chamar por Devas, está tudo tranquilo aí. Como César disse que era um personagem, eu achei melhor falar com quem estava atrás da máscara. Mas a gente vai entender melhor quem é o Sacerdote Devas depois. Olá, meu nome é César, mestre Devas, César William, tenho 51 anos e sou do Recife Má Assombrado. Eu nasci em 1793, eu tenho um pouquinho de idade, né? Então, de lá para cá, tem um bocado de história. Não, sou especializado em marketing, sempre voltado à administração, publicidade e marketing. pós, MBA e tudo mais nessas áreas. Mas todas as minhas atividades acadêmicas sempre foram voltadas para a área de eventos e turismo. Bem, desde os 18 anos eu pertenço a uma ordem hermética, então sempre estive envolvido com isso. Sempre fomos doutrinados a pesquisar, a trabalhar, a identificar, a agir onde há ações, vamos dizer assim, em sobrenaturais, paranormais e místicas. Então, em determinado momento, e para fazer um apanhado de pesquisas, para terminar um trabalho sobre isso, eu comecei a viajar alguns países. E aí foi então que eu fui para Cusco, no Peru, fui para a Irlanda, fui para a Inglaterra. E numa dessas, aliando o trabalho ao que eu já fazia, conheci então os passeios assombrados na Irlanda. Na Irlanda, na Escócia, sendo que na Escócia eles têm umas particularidades que alguns passeios deles são desenvolvidos de forma única, ou seja, o guia fala somente para o público, o público apenas escuta de forma unilateral, ele não interage, não há nada mais do que isso. Mas também eles passeiam por baixo da cidade, então pelos túneis. E eu fiquei maravilhado com isso. Eu digo, é um passeio que eu quero levar então para o Recife. E aí, quando ele foi falando e falando das lendas de Edimburgo, ele sempre aliava um passeio. Então, quando ele passava por um túnel, mostrava uma cela e dizia o que acontecia ali. E aquele fato de ver, vivenciar, usar os sentidos todos naquele passeio, foi o mais tocante. Porque você dentro de um túnel ali, o ar já é um pouco mais raro, né? Você já tem aquele cheiro mais ocre do limo, do tijolo antigo. E aí você pode tocar naquelas peças, tijolos, grades e tudo mais, tão antigo quanto a cidade. E aí você ainda visualiza o local onde aconteceram as coisas. Isso é um banho nos sentidos que me fez pensar, poxa, eu posso fazer uma coisa daquele tipo. Isso, eu acredito que tudo fica impregnado com a nossa energia, com a nossa vivência, não é? É como se a gente pegasse alguma coisa que pertencia aos nossos avós. Parece que há um recado deles ali. Está imantado, magnetizado naqueles objetos. Agora, imagina uma coisa que sofreu, onde histórias marcantes, ou pessoas que passaram pelo sofrimento, pela alegria, pela dor, seja lá, pelo que for, passou naquilo ali e deixou impregnado por eras e eras, e você participar daquilo, você vê, você vê algo escrito, você vê algo marcado por eles ali na cela, ou marcado nas paredes, ou um objeto pessoal. Nesse banho dos sentidos, você quase que faz uma imersão no tempo do que aquilo aconteceu. E ali você vivencia realmente. E parece que os próprios autores daquelas passagens marcantes estão ali no seu ouvido, falando, contando, foi assim, não foi assim. O Tiago também teve essa experiência internacional que o inspirou a trazer para o Brasil algo semelhante. Não conhecia nenhuma. Não conhecia nenhuma, embora eu já tivesse... Eu morei na Inglaterra, viajei um pouquinho em Europa quando eu fui estudar na Inglaterra. Eu havia ido no Père L'Élysée, que é um cemitério de Paris, que é super... é um aparelho turístico da cidade, super concorrido, um passeio tradicional. Também fui no cemitério da Rigoleta, em Buenos Aires. Mas nunca com esse olhar. Em Londres mesmo, quando eu morei na Inglaterra, eu fui em alguns passeios que tinham esse olhar de mistério. Mas não exatamente esse que a gente... Esse das histórias de assombração. Então eu não sabia nem que existia esse tipo de turismo, para falar a verdade. E também eu sou advogado, não tem nada a ver. Não sou operador de turismo, talvez por isso até. Eu sou advogado, sou compositor e roteirista. Então eu não conhecia nada até agora, não sei nada de turismo. Até é interessante dizer que a gente tem a curadoria. No Passeio de Campinas a gente já tem apoio de alguns guias de turismo e da Secretaria de Turismo e Cultura da Cidade. Em Piracicaba agora, que a gente acabou de fazer esse final de semana, a gente também teve a retaguarda da Secretaria de Turismo. E em São Paulo a gente tem o Reconheça. São Paulo, que é um braço de uma agência de turismo, que eu acho que é um tipo de contrapartida social que eles têm. Até porque nossos passeios são todos gratuitos. Mas agora eu estou gostando disso. Agora eu estou gostando de entender também essa parte turística. Mas eu não conhecia nenhum passeio com esse olhar. Agora eu sei que eles existem, especialmente os do Recife. Aqui em São Paulo também tem o Haunted Tour, que também é bem estabelecido. Mas eu não conhecia outros, não. Olha aí, rapaziada. Chegamos aqui na mata. Está aí, o japonês. Vale pontuar que o que o César e o Tiago viram lá fora são iniciativas já consolidadas e, por que não, institucionalizadas de turismo, inspirados em mitos e lendas. Mas a folclorística estadunidense, o campo de pesquisa em folclore, trabalha há anos com uma manifestação que está intimamente ligada à tradição popular, o Legend Tripping, ou a viagem pela lenda. Sabe aquela casa que todo mundo diz ser mal-assombrada no seu bairro, ao ponto dos jovens fazerem desafios de coragem que têm tudo para dar errado? É bem por aí. Esses espaços fazem parte da vida das pessoas, seja com desconfiança, com medo, ou mesmo com a indiferença com que a gente encara o cotidiano, como algo que sempre vai estar ali, o que não é verdade. São esses espaços que podem muito bem ser aproveitados por iniciativas de turismo lendário, como a gente está ouvindo nesse programa. E na sua cidade, tem algo parecido? Pensa nisso e manda para a gente. Chegamos aqui embaixo, na esquina da Rua Espírito Santo, com uma outra rua, a Fernando Machado. É interessante que quando a gente olha para as placas, embaixo delas está escrito o motivo da rua ter recebido esse nome. A Rua Espírito Santo, curiosamente, ao lado da igreja, ela recebe esse nome, segundo a placa, em homenagem às tradicionais festas do Espírito Santo que aconteciam aqui. E a Fernando Machado, em homenagem ao coronel Fernando Machado de Souza, que lutou na Batalha de Tororó. Só que essa rua tinha um outro nome, até bem pouco tempo atrás, se a gente for pensar em termos de história. Ela era chamada de Rua do Arvoredo. Rua do Arvoredo. Você sabia que a Rua do Arvoredo tinha mudado de nome para Fernando Machado? Então, na verdade, eu não sabia. Tu que me contou. Mas eu sempre... Essa é a Jéssica, minha namorada, que nasceu aqui na cidade. Não sabia que era a antiga Rua do Arvoredo. E a rua é famosa por um caso que aconteceu aqui ainda no século XIX, quando um açougueiro que trabalhava aqui na região dava fim a corpos assassinados, transformando-os em linguiças, que eram vendidos para a população. O caso fica conhecido como o Linguiceiro da Rua do Arvoredo. E é aqui que foi construído o Café Mal-Assombrado. Parte da iniciativa Porto Alegre Mal-Assombrada, que a gente vai conhecer hoje. Vamos lá? Vamos lá. Já já eu vou contar para vocês um pouquinho melhor sobre esse caso. Por enquanto, eu queria que vocês se localizassem no ambiente. Logo atrás da cúria da igreja, entre a Rua Espírito Santo e a Rua General Alto, é onde ficava a Casa do Assassino. Seguindo duas ou três quadras para a direita, chegamos ao café, na Fernando Machado 513. Ah, é aquele ali. Olá. Tudo bem? Bom dia. Eu sei, eu sou o entrevistador. Ah, pode. Deixa a porta aberta agora. Tudo bom? Beleza? Tudo já é? Obrigada. Olá, eu sou o André Neto. Sou músico, compositor da cidade de Porto Alegre. Tenho 41 anos. Sou o cinema de Ares. Eu sou a Martina Monbelli. Sou cinematógrafa. Tenho 26 anos. E sou geminiano. Com lua e ascendente em Capricórnio. Achei curioso notar como tanto o Tiago do Que Te Assombra quanto o André são músicos. E perguntei como ele via a ligação entre música e mistério. A música é um processo alquímico. Quer queira, quer não. A música é uma arte mosaica. Ela vem das musas. É a tua conexão com o divino. Ou seja, foi o divino que cada um de nós acredite. A música nunca acontece. Essa conexão mosaica não acontece no meio inteiro. Ela não acontece no cotidiano. Ela acontece em dois pontos para mim. Ou num momento muito clérico. Uma conexão imensa. De um ato religioso. De um ato litúrgico. Forte. Onde tu tá lá muito conectado com a espiritualidade. Ou num cabaré de baixíssima vibração. E tu tá lá muito conectado com a espiritualidade. Então tu pode ver que nesses dois lugares são as grandes obras. No meio do caminho é onde a vida acontece. É onde as coisas estão. A razão. Quase que é uma parte mais lógica das coisas. Mas nesse cabaré. E nesse ambiente mega espiritual. Lá surge a conexão com as musas. Tanto que tu vai ter desde uma Nossa Senhora da Conceição. Como tu vai ter as damas do cabaré. Tu vai ter as pombaginas. São musas inspiradoras. E uma para falar sobre a dor da alma. E outra para falar sobre como seguir o caminho. Como tentar a busca da elevação. A honra das coisas. As coisas estão ali. Então eu acho que o músico acaba por viver nesse céu e inferno. Ele acaba por se interessar muito por esse complexo. Primeira vez que o meu avô me levava para ensinar. Meu avô que me inspirou a instituição e eu falei, não vou. E meu avô me levava para caçar tesouro. Ele tinha essa coisa de fazer porão. E o tesouro a gente ia com esse pêndulo. E ela custeia no meio de jipe e tal. E aí, cara, quando eu ia, nunca apareceu nada. Nunca apareceu o guardião do tesouro, o espírito, a floresta. Mas quando eu não podia ir. Minha mãe não deixava eu ir, por exemplo. Para o castigo, para o colégio. Aí sempre aparecia o espírito. Bastava eu não estar junto. Que apareciam para as coisas mais malucas. Bem maravilhoso. Mas fui entendendo. Mas aí fui entendendo o que estava aparecendo. Que era o meu avô, sendo lúdico, assim. Me transformou naquele rolê. E não estamos nós, agora mesmo, cavando em busca de um tesouro ancestral? Devas é um título. Então, nessa ordem, a partir do momento que você vai evoluindo, você vai aumentando os graus dessa ordem, você chega a determinados títulos. E aí, sem poder falar muito, o Devos é um título de grande ordem. Então, de grande grau. que já é um mestre do conhecimento, já é um mestre da manipulação. Então, é como era chamado. Então, o mestre de Devas, ser William Costa. E ele é quem faz o passeio. É o conhecedor, esse guia, esse mestre, que faz, que guia todo o passeio do Recife. mal-assombrado. Quando se pesquisa, então, é invocado. Esse título de mestre. Então, tem todo um ritual que tem que ser feito para que você possa guiar, que você possa estudar, que você possa entrar em contato exatamente com essas intuições, com essas forças que estão do outro lado, para pedir a permissão, para fazer, para tocar no nome, para fazê-los inspirar. E é isso que eu fiz. Então, o meu ciclo de aprendizado acabou e iniciou-se, então, o da multiplicação. E dentro da multiplicação tem o Recife mal-assombrado. Que é ali, você vai num passeio, embora seja uma coisa cultural, um passeio animado, divertido, e todo esse tipo de ânimo que causa alegria em determinado momento, susto em outro, medo em outro, reflexão em determinada cena, você tem todo um estudo que você tem que fazer por trás. Porque o Recife mal-assombrado não trata de histórias fantasiosas, ele trata principalmente daquilo que perturbou o nosso passado, ou daquilo que marcou as nossas gerações anteriores, os nossos antecessores, antecedentes, e pesquisa do porquê daquilo. E para você acontecer nisso, para você fazer isso, você precisa ir até o local onde isso aconteceu, precisa estudar a história, tentar entrar em contato, pelo menos uma percepção sensorial de intuitiva, com aqueles que possivelmente ainda possam estar lá. E isso requer uma técnica, requer um estudo, não pode ser feito a ESMO. Esse tour aconteceu quase que sem querer, na verdade. O André, como eu falei, eu conheci muitas das histórias através dele, assim como eu, muitos dos nossos amigos conheceram essas histórias através do André. e quando vinha amigos de outros estados, muitos amigos lá de São Paulo vinham para cá, e o André contava todas essas histórias, passava, toda ideia. Apresentava a cidade. Apresentava a cidade dessa forma, agora vocês vão conhecer a próxima live. E aí fazia esse tour macabro pela cidade, daí vem todo mundo, ah, sim, quero ouvir de novo. As pessoas ouviam repetidas vezes. E aí, quando eu trabalhava na Litra, também, que é a banda do André, que é o vocalista, agora a Litra está de férias, mas eu fazia toda a parte de redes sociais e produção de conteúdo audiovisual, da banda, e marketing também, a gente pensava juntos. Então a gente precisava agora de alguma forma de divulgar o terceiro disco da banda, que era o Arquétipos e Encontro com a Sombra. Eu vendo isso, assim, a gente conversando, ah, velho, está aí um bom meio de divulgar o disco, né? Ah, beleza, vamos tirar a prova aqui, fazer um evento no Facebook e ver se as pessoas vêm. Aí a nossa meta era nem era meta, mas era tipo assim, ah, se vierem cinco, dez amigos ali e confirmarem, a gente já faz, está bem legal, sabe? O tour. O tour. Esse é o primeiro evento do tour, né? Nem era exatamente tão pensado assim, né? Mas aí a gente colocou no Facebook, botou lá, botou lá no nosso horário e de um dia para o outro, assim, a gente botou o tour no ar, foi dormir e quando eu acordei, assim, mil e oitocentos inscritos. Eu me lembro disso porque eu fui um dos que tentou vaga nesse dia. O passeio, claro, foi cancelado por motivos de segurança. Foi assim que surgiu a ideia de fazer todo o final de semana durante aquele ano e inicialmente de graça. em 2019 era gratuito, né? Era essa intenção assim de divulgar mesmo o disco, a banda, o tour, fazer algo que a gente gosta, sabe? Porque todo mundo adorava participar do tour, o André adora contar as histórias. Então a gente viu ali o útil ao agradável. Só que o que começou a acontecer? A gente tinha fila de espera em todos os tours, né? Todas as datas, assim, tinha fila de espera. Gente que não poderia ir em um outro tinha que ir naquele porque eu estava viajando, só estava de passagem aqui, depois eu ia e como era gratuito, as pessoas se inscreviam e não iam. E aí a gente ficava naquelas vagas sobrando e as pessoas que queriam ir não iam porque aquela vaga já tinha sido preenchida. E só podia naquela data. Só podia naquela data. Aí a gente começou a cobrar um valor simbólico, assim. Mesmo assim, muita gente faltava porque não tinha esse comprometimento tão grande, assim, sabe? Então a gente foi ali chegando num preço justo ali que a pessoa se compromete mas o tempo a gente não perde a aquela vaga. O dia é quase. É R$45,00 por pessoa e a meia entrada é R$22,50 para estudantes e pessoas com deficiência doadores de sangue de idosos. E quanto tempo dura o futuro? Três horas. Dois anos e meio, mais ou menos, dois anos e quarenta e cinco. Depende do dia. Depende da turma. Eu perguntei para o Tiago como são os passeios do que te assombra. O que a gente faz é muito engraçado porque a gente tem uma repercussão muito mais forte ao vivo do que nossos canais de divulgação das histórias. A vontade das pessoas de irem nos lugares é muito maior do que delas ficarem escutando os nossos... É uma pena, né? Porque a gente queria monetizar, na verdade, tudo isso, né? E o nosso passeio é gratuito, então a gente sempre usou o passeio na verdade para tentar também promover um pouquinho o nosso universo digital, mas a gente falha miseravelmente. De toda forma, eu acho que o que faz diferença é eu ir lá e contar as coisas para as pessoas. E uma coisa muito, muito, muito maluca é você ver que todo mundo fica com a gente e anda coisa de... Por exemplo, o passeio de São Paulo tem seis quilômetros, a primeira perna do passeio que sai do Ayangabaú e vai até a Liberdade, até a Capela dos Aflitos e depois a gente vai para o Cemitério da Consolação. Quem fica com a gente até o final do Cemitério da Consolação anda perto de oito quilômetros e fica me escutando por mais de cinco horas e eu conto tudo o que eu tenho que contar e é muito surpreendente ver que todo mundo fica lá em silêncio, prestando atenção, ninguém vai embora e eu sempre falo no final, eu sempre agradeço isso porque é uma é uma atitude de extrema generosidade você escutar alguém hoje em dia. É verdade, no mundo onde se quer tanto falar, ouvir é um exercício louvável. Inclusive, muito obrigado por me receber agora no seu fone de ouvido. O pessoal fala que, por exemplo, mesmo em São Paulo, que é um centro enorme, não há nenhum tipo de walking tour que tenha tanta gente como o nosso. a gente já fez com 170 pessoas, 180 pessoas em São Paulo. Esse final de semana a gente fez em Piracicaba, tinha tranquilamente mais de 200 pessoas num passeio noturno no cemitério da saudade de Piracicaba. Agora é o César que vai contar um pouco dos passeios do Recife Mal-Assombrado. O básico custa R$35,00 por pessoa, mas há muitas outras opções. mais roteiros mais de uma dezena deles. Nós temos a caminhada que dura uma hora e meia, que sai geralmente nas sextas-feiras, e que vai ali pelas ruas do centro do bairro mais antigo, que é o bairro do Recife, o que todo mundo conhece como Recife Antigo, e passa pelas casas, que são as mais antigas do Recife, e passa pelas casas, pelas ruas, pelos becos, vielas, nas praças, e vai contando sempre com muita surpresa no caminho, lógico. Você vai andando de repente e um dos espectros aparece ali e quer contar a sua versão dos fatos, e ele conta ali a versão dos fatos, conta o que é que ele passou, seus ódios, suas dores, seus amores, e a gente vai para o próximo ponto. Nós temos o passeio de ônibus, que aí já dura quatro horas, e que percorre vários bairros em cada um dos roteiros, e em cada noite nós descemos do ônibus quatro ou cinco vezes para explorar realmente os locais das lendas. Como o Recife Mal-Sombrado é o único que tem autorização para entrar em qualquer local à noite, então a gente tanto faz entrar no casarão como entrar no museu, como entrar no palácio, no teatro, no antigo hospício, no palácio do governo, no monumento, então imagine você entrar nesses locais à noite sem um pé de luz, meu amigo. É maravilhoso. e nós temos um que vai para os engenhos, um que vai para um hotel, e ali nós passamos três dias onde quase todos conseguem retornar com as suas almas ainda, e vários outros passeios. Lógico, tudo com segurança ao extremo, somos fanáticos por segurança. Nesses sete anos de Recife Mal-Sombrado, mais de 22 mil pessoas já fizeram passeio e nenhuma ocorrência sequer. na caminhada nossa média de público está ali entre 45 e 50 pessoas. Um ônibus vai em uma lotação máxima que é 50 pessoas, a não ser quando chega aqui em outubro que a gente fala do Halloween, mas Halloween do nossa maneira, com as nossas histórias mais sinistras. E aí chegamos a ter três ônibus por noite, são 150 pessoas no mesmo passeio. O hotel Assombrado que nós fazemos também 150 pessoas e os engenhos em média 80. Então é um passeio bem frequentado, gente maravilhosa. Aproveitei para perguntar se não havia alguma opção gratuita em uma parceria com o Poder Público, por exemplo. Não, a gente faz por conta própria, em vez em quando a gente faz um passeio para uma determinada escola da rede municipal de ensino, como também convida alguns que talvez não tenham condições de pagamento para fazer o passeio conosco. Sempre incentivo e agora nós também vamos abrir a Escolinha do Recife Mão Assombrado. A Escolinha do Recife Mão Assombrado vai ser uma escola de atores para fazer peças teatrais com o tema. E aí a gente vai buscar aqueles talentos dentro da comunidade local. Lá ali, no local da nossa sede no Recife Antigo, tem uma comunidade chamada Pilar e a gente quer dar a oportunidade àquele pessoal para ele sentir o seu talento para ele transbordar o que está dentro dele e talvez guardado. Então, vamos ensinar desde o zero até o passo final na vida de um ator. Eu acredito que logo após outubro, então no final de novembro, a gente já abra essa Escolinha. Está quase tudo pronto. Eu precisei fazer uma pergunta inevitável. Como a pandemia afetou o surgimento ou o andamento dessas iniciativas? Cara, a pandemia foi panique para nós, porque tudo que eu fazia era com o público, a música era com o público, as caminhadas eram na rua com o público, então a gente passou a ter uma depressão profunda. Por causa da minha mãe, comecei a fazer terapia, eu tive uma depressão profunda mesmo. Eu tive um momento bem difícil, mas eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia, eu tinha um momento bem difícil de pandemia de crise existencial mesmo. Fez 40 anos, cara, eu já tinha feito coisa pra caramba na minha vida e pensei, ah, quer saber, cara, já estou, já estou, fiz coisas pra caramba e já não sei mais o que quero dar vida e tal, então é uma vez existencial. E aí, mas aí passou, cara, consegui, consegui sair dessa, consegui, a gente trata de um tema sombrio e tudo mais, cara, é a minha salvação, sabe? Falar sobre isso foi pra mim a razão por existir e estar aqui. quando eu comecei a fazer, na verdade, quando eu tive a ideia original, assim, do que tinha sombra, foi exatamente pra achar um mecanismo de conciliação com o fenômeno da morte, porque, poxa, era agosto de 2021, eu tinha perdido uma tia de covid há duas semanas dela ser vacinada, eu tenho pais idosos, eu tenho filha pequena, duas, eu não queria morrer, a família de um amigo meu foi dizimada, morreram sete pessoas num espaço de 45 dias, então, eu falei, cara, a gente não pode ficar paranoico, e eu tava lendo compulsivamente, ouvindo um monte de podcast, lendo livro sobre isso, tanto que eu cheguei no livro do Assombrações do Recife Velho do Gilberto Freire, e foi um pouco o livro Assombrações do Recife Velho que abriu essa porta pra mim, de também, de perceber que a construção das histórias, elas estavam muito ligadas ao imaginário popular, e aí não tem jeito de você, se você fizer esse percurso, não tem como você não avançar outras camadas, porque se você quer achar o medo original, você vai passar por tudo isso, então, o que a gente traz pra hoje, e é interessante ver esse reflexo hoje dos medos de antigamente, porque eles não foram resolvidos. Eu mais gosto de acreditar nas coisas do que acredito, de fato, porque compartilha essa ideia de que é um mistério, então não tem como saber, então eu escolho qual, mas eu gosto, mas me faz bem, dá sentido da minha existência, sabe? Quando as pessoas chegam na caminhada e falam, ah, mas teve linguiça de carne humana mesmo, uma das histórias fala sobre isso, as pessoas perguntam, ah, mas teve linguiça mesmo? É que tá, tipo, contemplar o mistério é uma interessante, se a gente tivesse a certeza que fosse acontecer a linguiça, não teria tanta graça quanto, será que as pessoas comeram carne humana? Isso é mais perturbador, isso é de garota um pouco, isso é mais perturbador do que a certeza, sabe? A história da linguística de carne humana, onde eu falei que, não se tem ideia se realmente existia a linguiça, porque no dia do tribunal lá não tinha a linguiça, então tu imagina, quem traz essa história toda pra nós, quem traz a bairra, a ideia da linguística, é a Catarina, a esposa dos Jesus. O ano era 1864, e a cidade de Porto Alegre, apesar de já ser a capital do estado, ainda tinha áreas de vila. Tanto que o povo logo estranhou quando a taberna do português Januário Martins amanheceu fechada. A polícia foi chamada de imediato, mas não havia sinal nem de Januário e nem de José Inácio, um menino de 12 anos que trabalhava como caixa no estabelecimento. Foi esse, o novelo de lã, que deflagrou um dos crimes mais marcantes da capital gaúcha e que ainda hoje movimenta o imaginário da cidade, no caso que fica conhecido como o Linguiceiro da Rua do Arvoreto. Existem várias maneiras de contar essa história e eu vou resumir em duas. Uma delas vem da pesquisa da historiadora Sandra Pesavento, no livro Os Sete Pecados da Capital. Ela analisou os autos do processo e as notícias publicadas em jornais durante o acontecido e 30 anos depois. O segundo jeito é o modo como a história acaba entrando no folclore de Porto Alegre com a tradição plasmada em literatura. José Ramos era filho de um português que lutara na Guerra dos Farrapos e de uma índia. Pouco se sabe sobre sua infância, adolescência, detalhes de sua vida, mesmo sobre seus crimes. O pouco que se sabe sobre Ramos era que foi considerado um homem discreto, gentil, elegante e viajado, como se saísse das páginas de um romance. Frequentava a igreja e estava acima de qualquer suspeita. Frequentemente era visto em casas de ópera da cidade. Conta-se que Catarina era responsável por atrair homens com sua beleza no chamado Beco da Ópera. Na versão popular havia três envolvidos. José Ramos, um ex-militar fascinado por sangue, descrito como um homem mestiço, e isso é importante, e Caterine Pause, descrita como branca, loira e lindamente sedutora. O terceiro elemento era Klaus Klassner, alemão açougueiro responsável pelo destino final dos assassinados. Ramos e Catarina circulariam pela elite da capital, escolhendo a dedo suas vítimas. Catarina usaria de sua beleza para seduzir os incautos, e uma vez relaxados em sua cama, eram golpeados piados de surpresa, com golpes de machado de seu marido. Os corpos eram então esquartejados e transformados em linguiça, que eram depois vendidas por Klaus em seu açougue, logo ganhando enorme fama pelo sabor inigualável da iguaria. O plano teria começado a degringolar quando Klaus anunciou que desejava o fim da sociedade macabra. José não teve alternativa além de matar o antigo parceiro e tocar empreitada apenas com a esposa. No ano seguinte, quando voltaram a matar, estavam descuidados. Haviam dado cabo do português e logo em seguida do menino que foi procurar o patrão, mas esqueceram de uma figura ainda mais fiel, um cachorrinho de estimação que, reconhecendo os últimos vestígios do cheiro do dono, parou em frente à casa do assassino na rua do arvoredo e começou a latir. A população chamou a polícia que teria então descoberto os ossos ainda encarnados no porão de José Ramos. Os fatos levantados por Sandra Pesavento, no entanto, trazem algumas inconsistências em relação à versão popular. A começar pelo ponto-chave da narrativa, as linguiças. Nada, nem de canibalismo e muito menos do destino da carne dos mortos é mencionado durante o processo ou pela cobertura jornalística. Somente 30 anos depois que os articulistas da imprensa, ao recordarem o caso, vão mencionar a chacina como amplamente conhecida pela memória do povo. Nem Ramos e nem Catarina tinham qualquer entrada na burguesia porto-alegrense. Eram pobres, sem emprego fixo, vivendo de bicos e da ocasional albergagem dos quartos em sua casa. Também é curioso ver a descrição do casal nos autos oficiais. Ramos é descrito como branco e pálido, praticamente um vampiro, que se apresentava como descendente de alemães. Catarina realmente era húngara, mas tinha os cabelos negros e o rosto castigado, com feições nada delicadas, bem diferente da femme fatale que as histórias prometem. Klaus teria sido a primeira vítima do casal. Ramos o matou e mentiu que o homem havia deixado o país, algo que o açougueiro sempre comentara com a clientela. Mais do que isso, o assassino falsificou a assinatura do alemão e tomou para si o açougue, mas como não conseguiu fornecedores, acabou simplesmente levando os bens do outro para sua casa, incluindo as ferramentas do crime. De acordo com o processo, foram encontrados três cadáveres a pouco esquartejados na rua do Arvoredo, o de José, o de Januário e o do cachorro que, diferente da outra história, não sobreviveu. Podemos até discutir qual dessas versões é mais ou menos factível, agora legítima. Isso não está em questão. O linguiceiro da rua do Arvoredo, da maneira como é contada, segue vivo na memória das ruas de Porto Alegre mais de 150 anos depois. E o cachorro continua latindo à espera de seu dono. Uma pessoa dizia para ela assim, ah, mas eu não, isso que ele está contando não foi bem assim não, esse lugar é que não é mal-assombrado. Eu não tenho esse poder de dizer que o lugar é mal-assombrado, eu estou só contando as histórias, né? Mas tu vê que há uma ânsia das pessoas em que isso não tem... Não, não houve linguiça, não há lágrima da rua que quem está tudo bem já passou, não é mais amortiçoado. Ou depois, logo depois que o André conta a história da Inglaterra de Caruana e as pessoas que estão passando. Mas não aconteceu de verdade, né? Não, mas isso aí é história. As pessoas simplesmente não querem que exista a possibilidade de alguém ser um ancestral ou alguém da sua cidade ter comido carmelo humano, sabe? Não conseguem admitir um crime tão horrível, o primeiro serial killer da América Latina não pode ter sido Porto Alegre. Não pode ter esse título. Esse título a gente não pode carregar. E tem 100 mil do Brasil. Exato. É uma cena. Que título, né? Que a gente carrega, então. Exato. Enquanto não reconhecer essa sombra, cara, Porto Alegre ainda vai estar patinando. E quais são os desafios iniciais para fazer um trabalho de turismo lendário como esse? Primeiro, procurar os players, ou seja, os donos dos imóveis onde aconteceram os fatos históricos. Fui a museus, fui a palácios, fui em casarões, casa de particulares. Como o dos mais antigos, os prédios mais antigos hoje, então, na maioria na mão de autarquias, ou em mão do governo, ou de prefeitura, então há um âmbito burocrático para você passar para conversar com cada um deles para permitir a visita, permitir o estudo, permitir a nossa entrada. Em cada um desses houve uma conversação, houve uma pesquisa, uma interação, pedimos para ir à noite, levei a minha equipe técnica, levei a minha equipe de pesquisa, lá a gente faz medição. Então, o primeiro trabalho foi esse. Depois, foi começar todo o trabalho de marketing, a campanha de publicidade, para jogar e firmar a empresa do Recife Mal-Assombrado e começar, então, a jogar na praça. É interessante, então, que todo o público percebesse que não era um passeio de sustos, mas sim um passeio histórico, um passeio cultural, um passeio sobrenatural. Mas não tem atores que interpretam os monstros durante o passeio? Há atores, não. A gente faz invocação mesmo. No máximo, a gente tem médios que reconquirem. Não, a gente tem a nossa equipe, lógico, a nossa equipe técnica, mas a gente não... Ninguém sabe quem são, ninguém sabe onde eles trabalham, ninguém sabe o que é que eles fazem. Então, para todos os meios, eles estão ali representando ou intuindo sobre a entidade ou o espectro que a gente está falando ali naquele momento. fez uma senhora e perguntou uma menina, ah, eu vou tomar susto. Eu disse, não. Ah, que droga, eu queria tomar susto. Não, mas não é que... Porque a ideia da gente é o oposto, cara, é fazer com que a gente possa olhar para a sombra, reconhecer a sombra, entendeu? Ver como entender aquilo como parte de nós. E não ter uma ideia tipo, vou ser daqui com mais um gatilho agora. Não, sabe? A gente é literalmente fazer com que a pessoa olhe para a sua sombra e abraça e ela acolha. Teve um menino, agora recentemente, um menino de 10 anos estava fazendo a caminhada com alguns pais, ele fica andando comigo lá na frente. Daí ele, então eu estava descendo a Espírito Santo ali na rua do cemitério, descendo a rua e daí tipo, tinha luz do poste assim, dando a sombra, né? Na gente, atrás da sombra. E aí ele falou, ah, minha sombra está me perseguindo. E aí eu, nesse nosso sombra, ele disse, tá, mas a gente vira de costas, daí a gente subiu em direção, daí a sombra continuou no mesmo sentido e ele começou a caminhar e ele, ó, agora tu está percebendo a sombra. Você vê que às vezes a gente também faz isso. Daí ele, ah, é mesmo. Daí ele pegou, tá, mas quando as luzes se apagam, para onde a nossa sombra vai? Para dentro da gente? E sempre tem gente que fala, pô, por que vocês não colocam alguém aqui de fantasia para assustar? Pô, mas o nosso maior ativo é a realidade quando a gente conta. A grande questão é conseguir tornar aquele passeio atrativo para quem gosta de caminhar, para quem gosta de tirar foto, para quem gosta de história, para quem gosta de se reconhecer na cidade, porque, sem querer, a gente percebeu também que a gente ativava o patrimônio da cidade, tanto esse imaterial como o próprio patrimônio histórico da cidade. Então, por exemplo, em Campinas, que tem o monumento túmulo do Carlos Gomes, o Carlos Gomes é um fantasma da cidade. As histórias, como eu falei para você, eu acho que as histórias, esse tipo de história, ela tem um componente que é fundamental, que é o afeto. A memória traz afeto, a memória traz reconhecimento, identidade, saudade, lembrança de pessoas que são queridas, e a gente acessa uma humanidade e uma sensação, aquele lance do quentinho no coração, porque a gente lembra que a gente não está tão sozinho assim, porque no final das contas, hoje, embora o mundo seja um mundo muito conectado, ele também é um mundo que deprime muita gente pela ausência, pela solidão, e assim, passar três horas, quatro horas conversando com um monte de gente, faz muito bem para mim, e eu acho que faz bem para elas também, delas saberem que, pô, a gente está lá para contar aquilo para ela, entendeu? Olhar no olho dela e contar uma história, contar uma história que é dela, contar aquela história dela para ela. observando a recorrência das lendas urbanas, percebemos nelas a consolidação dos medos da metrópole, o abandono, o desabrigo, o feminicídio, como lidar com esse entendimento? É possível contar só por contar? É muito interessante isso que você falou, porque outro tema que a gente adora é o tema das noivas fantasmas, e o tema das noivas fantasmas, ela, além de ter como desdobramento, a concepção de um fantasma, de uma noiva fantasma. Passa muito por isso que você está falando, não apenas do feminicídio, mas do papel da mulher na sociedade, porque noiva fantasma a gente só tem, e aí eu gosto muito de fazer essa reflexão, porque quem acredita espiritualmente sabe que existe uma assombração porque há algo a ser resolvido, ou há um apego, ou a falta do cumprimento de uma tarefa, algo que ficou e que deveria ter sido resolvido e não foi. E com relação às noivas fantasmas, isso acontece porque o propósito da vida da mulher era casar com o homem. Então, a mulher que está preparada para isso, está muito próxima de realizar esse propósito de vida, e tem a vida ceifada às vésperas desse acontecimento mágico para a mulher, naquela época, ela acaba voltando, ou porque, como eu falei, espiritualmente, porque ela ficou com esse apego, com essa necessidade de cumprir esse propósito de vida, ou se você não acredita nisso, você percebe que a gente sabe que as histórias sobrenaturais, elas são impulsionadas pelo imaginário popular, que é totalmente contaminado pelo senso comum, porque uma história de assombração só tem sentido, aliás, ela só transita se ela tem sentido, e ela só tem sentido se ela é recepcionada pelo senso comum, então, era muito normal você acreditar que é uma menina que morreu antes de casar, seja porque ela tirou a sua própria vida, seja porque ela tenha sido assassinada, seja porque ela foi abandonada e morreu de desgosto, enfim, tem um monte de hipóteses aí, mas você só acredita que é possível que ela retorne, porque no senso comum, o senso comum um dia convencionou que o papel da mulher era esse, que o papel da mulher era casar com o homem, e por isso que é possível existir noiva fantasma, o que muito provavelmente não vai acontecer mais, porque não faz mais sentido a gente imaginar que a alma de uma mulher vai voltar só porque ela não conseguiu casar. E é exatamente isso que a gente mostra, uma das nossas reflexões é exatamente essa, mostrar que ao longo do tempo a tecnologia evoluiu bastante, o ser humano não. Então, quando a gente vê que há casos de feminicídio e compara que são os mesmos casos ou das mesmas fontes que aconteciam há 300, 400 anos na sua cidade e a gente faz um pouquinho, quatro séculos, nós não evoluímos absolutamente nada. Quando a gente percebe que o sofrimento dos recém-alforriados no século XIX ainda perdura, dois séculos depois, a gente faz por que a gente não evoluiu? O que é que a gente deve mudar para isso, ser extinto? Então, são reflexões que a gente faz com essas histórias que parece que está manchada e sempre teima em retornar nos dias atuais. É muito interessante esse outro aspecto que você falou sobre ocupação urbana. As histórias de Belo Horizonte, por exemplo, o eixo fundamental das histórias sobrenaturais de Belo Horizonte vem da construção de Belo Horizonte em cima do arraial de Curral del Rey. A maior assombração e é interessante a importância dessa assombração até para a burocracia, até para a administração pública do Estado de Minas Gerais, é que o Palácio da Liberdade, que é o palácio que foi por muito tempo a sede do governo de Minas, foi construída em cima da casa da Maria Papuda, que era uma senhora que era uma senhora que vivia sozinha, que tinha muita habilidade com ervas e ela foi expulsa da casa dela e quando ela foi expulsa da casa ela foi retirada da casa dela e provavelmente mataram ela. Quando ela foi expulsa da casa ela falou que ali naquele lugar morreriam pessoas de tempos em tempos e que a cidade seria assombrada. O fato é que no Palácio da Liberdade morreram três governadores, Juscelino Kubitschek, muito esperto, construiu o Palácio das Mangabeiras para ele não morar no Palácio da Liberdade. Tancredo Neves não ficava no Palácio da Liberdade depois das seis da tarde e Itamar Franco não ficava no Palácio da Liberdade depois das seis da tarde. Então, você vê que uma assombração acabou mobilizando a máquina pública porque fazia muito sentido aquela ideia de que o fato de Belo Horizonte ter enterrado uma comunidade não ter respeitado a ancestralidade aquelas pessoas que viviam ali suas histórias e foram mexer com uma aí que eu adoro também uma possível bruxa que também é uma coisa muito interessante da gente ver sobre a construção dos arquétipos amaldiçoados, né? Porque pode ser uma grande coincidência os caras terem morrido lá eram senhores já, não sei o quê mas a ideia de que uma mulher que vive sozinha que não precisa de nenhum homem pra cuidar dela que não precisa de nenhum filho ninguém ela era totalmente autônoma a Maria Papuda doente porque ela tinha bócio por isso que ela chamava Maria Papuda ela não poderia estar ali se ela não tivesse poderes demoníacos se ela não fosse uma bruxa porque uma velhinha sozinha não segurava a onda era o senso comum também isso, perfeito nós temos aqui feiticeiras, meu amigo nós temos a Antônia Maria que era chamada da Senhora dos Mortos que sofreu muito com a Inquisição a mais marcante sem dúvida é a Antônia Maria Antônia Maria já tinha sido expulsa de Portugal pela prática de feitiçaria então ela foi degradada deveria ir para uma das colônias já que na época existia uma lei em Portugal que todos aqueles que fossem presos presos pela prática de feitiçaria e bruxaria deveriam passar dois anos no mínimo nas colônias mas um ano depois essa lei foi mudada para que passasse o resto da vida nas colônias como Portugal simplesmente no seu centro tinha muitas dessas praticantes ainda de feitiçaria principalmente do paganismo na verdade não era feitiçaria do paganismo era sua religião ancestral e eles quando eram capturados eles vinham praticamente quase na totalidade para o Brasil e como Pernambuco era a maior das capitanias ela veio para cá então aqui ela ia começar uma vida normal uma vida de costura de venda de bordados mas aí alguém descobriu que ela já era uma feiticeira em Portugal e disse se você não fizer um feitiço para mim eu vou denunciar a todo mundo que você é uma bruxa e ela com medo disse o que é que você quer o primeiro pedido que ela recebeu aqui não quero que meu irmão se torne padre na igreja ela como é disse é exatamente meu amigo ela manipulou as forças dela em 15 dias o irmão desse desse senhor se tornou padre na igreja e aí começou então uma romaria brasileira disso ele disse eu não vou contar nada a ninguém só vou contar para o meu zinho não diz que foi eu que contei não pronto tem que começar uma fila na casa dessa senhora então começou a chamar muita atenção e a segunda inquisição bateu aqui em 1724 e aí foi a caça dos que estavam praticando bruxaria dos judeus e ela foi capturada então então sofreu um tour de torturas aqui em Recife tudo isso para dizer o que? que eu acho que as histórias de assombração além de tudo elas trazem um diagnóstico muito preciso da época da concepção das histórias do começo das histórias isso eu acho também muito legal que se fala pô Brasil não tem racismo estrutural então tá bom vamos ver de onde começaram nossos medos você pode ver que até hoje tem um monte de gente que fala aquele lugar ali é mal assombrado porque era uma senzala porque era onde os escravos eram torturados eram pelourinho e eu falo para a galera no passeio vocês juram por Deus que vocês acham que a alma das pessoas que foram exploradas torturadas vendidas como animais depois da sua morte elas não sublimam elas ficam por ali atormentando quem ficou acho que não né gente se tem um lugar que é amaldiçoado é de quem fez isso é de quem escravizou é de quem é de quem explorou é de quem torturou né e não de quem sofreu eu nunca vi tanta boa vontade para desmistificar a história do rei Arthur sabe do Robin Hood porque são homens brancos mas a história de homem negro de mulher negra é uma força para não eu quero prova eu quero uma foto uma coisa que nem tinha na época tem que ter tem que ter se não essa história zumbi não se tu não tiver aqui um registro zumbi não existiu agora um personagem branco cara isso aí meu Deus vai que vai e não precisa muito para existir então é é uma má vontade quando a história vem do povo africano quando a história é contada por eles ah mas mas não tem um registro oficial ah mas aí que é em tudo senão essa história não pode ser contada tu entende que tipo quando a gente vem e dá o mesmo valor para uma história da comunidade africana para uma história para um português é literalmente colocar um pontinho de luz sobre aquela sombra da cidade porque é ali que mora é ali que mora a negligência de pegar um largo da forca as pessoas eram enforcadas ali as pessoas negras eram enforcadas a gente tem todo um grupo de pessoas que foram massacradas humilhadas construíram a cidade não vão ser reconhecidas por isso que serviram chá e não tomaram fizeram doce não comeram e ali morreram não vão ser reconhecidas vai ser dado o nome do brigadeiro sampaio branco militar para reconhecer e apagar por completo todo o mercado do local chefe não é mais fácil para eles de novo pá de cal para cima disso e vamos seguir daqui em diante não é à toa que o largo da forca em seguida se chama largo da harmonia largo da harmonia como pode não é só o embranquecimento da nossa história isso é é é pá de cal da da virtude e nós estamos fadados repetindo isso no futuro muito breve de novo muito breve de novo então pode ser que tem um monte de gente que vai ter e provavelmente tem gente que de fato acha que pô esses caras estão problematizando as histórias da sobração tamo tamo porque elas oferecem essa possibilidade para a gente não de problematizar mas a gente avançar camadas e começar a enxergá-las com uma importância muito maior do que só se a gente tratá-las como uma coisa boba como uma besteira inexplicável ou uma situação como eu falei alegorizada porque uma coisa que eu acho que é uma tristeza é a gente ter colocado em caixas em caixinhas problemas que são comuns então o racismo não é um problema de uma dissidência ideológica o racismo traz consequências para o nosso cotidiano para todos e outra é um desperdício a gente não perceber as coisas de maneira mais ampla esteticamente as histórias de assombração elas dependem inequivocamente de uma compreensão compreensão das pessoas sobre a morte se você não acredita em vida após a morte se você não acredita nas consequências de que você faz aqui das coisas que você faz aqui tem alguma medida alguma continuidade acaba sendo um passeio meio noites do terror só e a gente acha que é uma besteira isso a gente acha que é uma besteira transformar uma oportunidade de conversar com as pessoas de forma mais racional sobre esse tema a gente desperdiçar tentando só alegorizar ela descobrir a cidade a partir do folclore é um trajeto de vários caminhos pode ser uma experiência mística ou um passeio lúdico pode ser uma forma de encantar a crueza da realidade ou de se deixar atravessar pelo fascínio que ela oculta pode ser tudo isso junto as ruas os prédios o patrimônio contam histórias dia após dia abra bem os ouvidos e escute você pode se surpreender com o que vai encontrar arquivo folclore é um programa novo do colecionador de sacis escrito narrado e editado por mim Andrioli Costa conheça mais do meu trabalho em colecionador de sacis ponto com ponto BR ou em consultoria folclórica ponto com ponto BR gostou do programa? eu espero que sim se gostou mesmo deixe o seu comentário e compartilhe com os amigos eu quero conseguir fazer um desses a cada mês e você pode colaborar com qualquer valor no financiamento coletivo recorrente dê uma olhada em padrim.com.br barra saci picpay.me barra saci ou em catarse.me barra saci você pode aparecer nos agradecimentos como os que eu deixo aqui para os nossos queridos apoiadores que mantiveram sua assinatura mesmo durante o hiato de Poranduba Agatha muito obrigado pessoal vocês ajudam a tirar vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa um agradecimento mais do que especial ao Bruno Brunelli que fez a arte de capa do nosso podcast inspirada na Catedral Metropolitana do começo do episódio agradecemos também ao César Williams do Recife Assombrado ao Tiago de Souza do Que Te Assombra ao André Neto e a Martina Mombelli que além do tour agora tem também a Cafeteria Porto Alegre Mal Assombrada que fica na Fernando Machado 513 mas vocês sabem que é a Rua do Arvoreto se fizer algum desses passeios ou visitar o café não deixe de nos contar as redes sociais de todos eles estão no post ao longo do episódio você ouviu trechos de vídeos do Youtube Renato Garcia com o vídeo A Lenda do Corpo Seco Caçadores de Lendas e Freak TV com o vídeo Mentes Diabólicas o caso da Rua do Arvoreto para encerrar lembram que o Tiago é compositor pois esta é uma música que ele escreveu para um dos monstros mais famosos do interior do Brasil o Lobisomem de Joanópolis um abraço e até o próximo episódio em Joanópolis lua cheia exibia e a sina se cumpria respeitando a maldição e aquele menino franzino seguia o destino e a noite lhe escreveu o evento correndo rosnando aterrorizando a cidade exposta a sua maldade que só acalma o raiar da manhã depois de sexta irmã se nasce um filho homem todos sabem que ele vai ser lobisomem todos sabem que ele vai ser lobisomem de novo Amém.